E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo na medida do possível? E hoje estamos aqui, galera, pra voltar a testar o nosso deck com Mega Evoluções Aqui em Pokémon, galera, TCG Online Eu vou te pedir mais vídeos de TCG Online, estamos trazendo aqui mais um videozinho E vamos lá, galera, jogar aqui contra o nosso querido Calvin E ver se eu consigo, galera, pôr em prática a lógica desse deck Que é colocar uma Mega Evolução, né, galera? No board Temos, como sempre, galera, o Pokémon melhor que existe O Pikachu, tudo que isso, portanto, ele vai participar Se eu colocar aqui, ele vai morrer, né? Mas tudo bem, galera, pelo menos participou Vamos lá, o que mais? Electabuzz tem o que, galera? Por que eu coloquei esse aqui? Eu imaginei que o Electabuzz fosse melhor do que esse aqui Eu acho que eu fiquei encantado, galera, pela arte dele É, porque ele não é um bom Pokémon Não deveria estar nesse time, eu acho Beleza, vamos colocar, então Aqui os ápidos Aqui os ápidos Coloca aí, jogo E por agora tá de boa Porque eu acho que eu vou negar de usar, galera, os ápidos Pra que ele aguente um certo tempo Não vai matar o Pikachu surpresa tão depressa, hein? A vingança vai vir forte Se você matar o Pikachu surpresa Ok Ok Tem 50 pontos de vida, galera, o que significa que ele vai morrer Tecnicamente, não Vai demorar muito, né? Pra falecimento Do nosso querido Pikachu surpresa Aqui Aqui, joga a moeda e sai cara Se tá causando 20 danos adicionais Eu poderia tentar, galera Buffar o Pikachu surpresa Pra ele tentar matar ele aqui em duas vezes, né? Porque, tecnicamente Hum É, galera, acho que tem que confiar Mas talvez não tenha o Pikachu surpresa Não sei Não sei É uma boa pergunta Ele vai vir, galera Me dando 10 ou 20, né? Ele me deu 10 Ele deu o dano mínimo Talvez Energia, galera O Pikachu surpresa aqui E compre 3 cartas Talvez me arrependa disso Talvez também Mas não por agora Porque esse aqui tá brilhando, galera Só não tenho nenhum Pokémon Ah, porque esse aqui é o Anfaros normal É o Ashes Deixa eu jogar ele aqui Quer dizer, não é normal, né, galera? É o Ashes, então ele não é normal Mas tudo bem O Pikachu surpresa não pode fazer nada, né? Não sei porque ele tá brilhando aqui Ok Vamos lá, então, finalizar Vou tomar mais 10 Eu tenho um longo caminho, né, galera Pra morrer Antes de eu morrer aqui Eu tenho um longo caminho Pra morrer Antes de eu morrer É interessante Eu acho que eu vou colocar Essas duas cartas aqui, galera No campo Pra conseguir usar um Caraca, tá ruim De colocar essas cartas aqui Não sei porque hoje Acho que é uma coisa Meu mouse Quando eu vou Ah, não tá muito melhor Tá, foi agora Vamos usar a máxima validade Aqui do negócio Bora, maluco Solta essa carta aí Ok O que é que temos aqui? Um mini Pichu? Mas a gente não quer isso Vamos lá, então, galera Dá o... Ok Ok Acabei, galera De descobrir Que foi a coisa mais inútil Que eu já fiz Tem duas energias aquáticas Aqui no Big Gamer Ok Finjam, galera Que não viram isso Né Finjam Que eu não fiz Uma cagada monstra Que não tem cacho surfista Finjam, galera Isso Finjam Foi toda uma estratégia Né, galera Pra dissuadir O adversário Não tem nem como Invitar a descobrir isso Realmente eu não vi Ela Eu me confundi Vamos lá Pra quem não entendeu O que aconteceu Quem é novo no jogo O jogo Ele necessita Em algumas vezes Você ter Uma quantidade de energias Específicas De um certo tipo No caso aqui O Pikachu surfista Necessita de energias De água Você pode notar aqui Você pode notar aqui Que tem dois ícones aquáticos Então energias elétricas Não funcionam Para energizar o golpe As únicas energias Que servem Você pode colocar Qualquer energia Para buffar um golpe São Essas que vem em branco Aí você pode De fato Usar energias elétricas Para complementar Um golpe Em branco Mas não Quando é específico Como o caso aqui Por exemplo Esse aqui Precisa de energias elétricas Se eu colocasse energias Aquáticas Nos ápidos Não funcionaria Mas No Pikachu Precisa Você pergunta Dando-lhe gamer Já que é desse jeito Por que que você usa Um Pikachu surfista Num seu baralho Se ele Não tem como ser buffado Já que não tem golpes aquáticos A resposta é muito simples Galera Porque ele é um Pikachu surfista Olha esse negócio aqui Galera É sensacional Então é por isso Ok Tá Vamos trocar aqui Galera E olha que ele fica com energia Ainda Olha como ele é bom Esse pokémon Bico broca Eu consigo matar ele Não Temos que ir de trovão Devastador Tudo bem Ainda posso energizar Vamos energizar Galera Alguém Aqui Vai ser o nosso Ex Como é que é Um Faro Isso aqui Vamos bater no Pikachu surfista Ele tem que participar Galera Da batalha De uma maneira ou de outra Adeus Pikachu surfista Você foi extremamente útil Nessa batalha É Foi no Big Gamer Foi 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 A verdade é que foi Eu ia dizer que não Mas foi Completamente Extremamente Ok Vamos lá O que é que a gente faz Aqui A gente energiza Esse cara Descarte sua mãe Eu comprei 7 cartas Eu gosto Galera Das minhas escolhas No Big Gamer Do passado Fez um bom trabalho Nesse time Ok Eu tenho que colocar Um Pokémon Para tancar A dama Talvez eu use O próprio Raichu Que eu vou evoluir Agora Ok Vamos lá Trovão devastador Raichu Tu vai tancar Aqui pra gente Ok Nice Mais uma Carex Tem aqui Recuperação de energia É bom Agora Que Talvez Algum maluco Tenha usado O Pokémon dele Já ganhei Aqui Basicamente Foi fácil Desse jeito Olha que beleza Por que eu estou Recuperando energia Se tivesse uma maneira De recuperar o Pikachu Surfista Tudo bem Trovão devastador Sim E a gente vence Vamos bater Aqui no Raichu Quer dizer no Raichu No Electabas Tá certo Com dano reduzido Na galera Foi bastante Para aguentar A pressão Mas eu quero jogar Mais uma Galera Que venceram com o Raichu Não faz muito sentido Eu acho Vencer com o Raichu Quer dizer com o Raichu Com os ápidos Nesse deck Não é bem Que a gente está buscando Aqui A gente está buscando vencer Com o Pokémon X Com a Mega Evolução Com alguma coisa Diferente Deixa eu ver Qual dos dois É o mais resistente Qual que pode dar Um complicado No oponente Ambos Dão praticamente Na mesma É Dão praticamente Na mesma Vamos jogar Vamos jogar isso Aqui Vamos ver se eu consigo Galera Achar o meu Pokémon X Ou a Mega Evolução Rapid Coroa Quer dizer Não era para ser Coroa Júdia Me escrutiza Júdia Vai ser difícil Essa batalha Talvez Bom Mais complicado Ainda assim É uma batalha normal Vamos comprar Três caras Aqui Ok Bastante energia Galera O que é sempre bom Infelizmente Não temos Os nossos pokémons Que estamos buscando Aqui Vamos dar uma surra De cauda Ali nele O que ele tem? Trinta Jogue duas moedas Sakura agora Não é ruim Ok Isso é bom Isso é bom Tá É trinta Cada vez ele acerta Uma cara Isso é problemático Eu não sei Se eu quero energizar Mais do Pikachu Agora Estou um pouco confuso Isso é um pouco demais Deixa eu ver Galera Que esse do meu pokémon Aqui Diferente faz Jogar moedas Esses aí Cara Pokémon Eu sou Trovoada Isso não é muito bom Ainda acho Que o certo é isso Eu vou comprar Quantas cartas aqui É uma Não parece muito útil Mas eu posso fazer O mini recycle O que ele pode fazer No próximo turno Vamos pensar Cura Não sei Talvez usar duas coisas Vamos lá Paralisia Né Ok Cura de novo Essa cura aqui Já foi mais Problemática pra mim Podia ser uma Daquelas curas Que descarta energia Hum Hum Morri Ah eu tenho fraqueza Galera Então não faria sentido Eu devia ter dado qualquer coisa Aqui É tendo fraqueza Que aliás Ah Finalmente Consegui o que eu gostaria Beleza Beleza Vai dar certo Vai dar certo Recuperação de energia Agora não Vamos comprar duas cartas Aqui Ok Agora a gente usa Recuperação de energia Pera aí Era isso que eu queria fazer Era isso que eu queria fazer Vamos lá Compramos mais cartinhas E vamos finalizar Não preciso de quantas energias aqui Ah Vejo quantos caras de cima do seu barulho Que vai ser 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 Surpreendentemente É claro que não É o que se espera Mas É tudo isso mesmo assim Ok Vamos lá Mais uma energia aqui Compramos três cartas Alguma que não seja um pokémon elétrico Para eu usar no futuro Não Que porcaria E tu tem fraqueza também? Tem Que delícia Isso não está indo bem Não sei se vocês perceberam Galera Mas não está Não só de uma cara aqui Uma cara aqui E eu não fico morto Não Não Gente Isso não Gente Não 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 E agora José Ok Eu não sei o que eu faço Vou energizar Mais uma vez aqui Vou comprar três cartas Acho que eu não morro aqui Eu sou um pokémon AX Afinal de contas Não sei se vai me ajudar em alguma coisa É Eu vou Usar o golpe Na galera Que energiza ele Ok Tá Vamos colocar as duas nele Não sei se eu vou colocar as duas Coloca uma só Não vou colocar isso Eu não descarto energia Ok Tá Ok 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 Espero não tomar duas caras Se eu tomar duas caras É possível que eu morra aqui Desse pokémon Sem sentido nenhum Ok Mas tudo bem Não tomamos duas caras Então estamos vivos Não fiquei muito longe Mas não tomei as duas caras A gente pode curar de duas vezes Aqui Vai ser uma coisa complicada Essa batalha aqui Maluco Ok Mas tudo bem Vai Não fazer o que aqui Várias coisas Eu acho Deixa eu ver o meu golpe Interessante Roubado Como sempre O pior é que se ele matar No pokémon Ele ganha duas Né galera Então ela fica a uma De vencer Basicamente Preocupante Preocupante Deixa eu usar A cura aqui Vamos ver Curou 30 Posso usar outra cura Posso Vamos usar outra cura Então Curado por completo Agora A gente usa esse rapaz Compramos três cartas Fikachu surfista voltou Vamos colocar ele aqui Para ele Participar De alguma maneira Ainda que ele seja Um pokémon Extremamente inútil Do ponto de vista Do gameplay Vamos lá Não era aqui Era aqui Não é tudo bem Vamos colocar Magneto Agora bufado E a gente ataca Calda cintilante Aqui Primeira E vamos lá Por favor não elegisse Esse cara aqui Ok Isso é bom Isso é ótimo Ele provavelmente Teria morrido aqui Se ele não tivesse Tido um azar imenso Um adversário Né Não é o que parece É É o que me parece Quando eu tomei Galera Quarentinha aqui O que foi perigoso Para a minha pessoa Tomar esses quarenta Mais sobrevivir É bom que eu tenho Uma quantidade de vida Razoável Né Como pokémon é x Eu tenho Acho que acima de Eu não olhei A quantidade de vida Que eu tenho Acho que acima de Cento e cinquenta Ou cento e setenta Ok A gente consegue Aguentar um desses Golpezinhos mais bundas Antes de um falecimento Trágico Ok Vamos lá Mais Estamos conseguindo Um comeback Aqui Galera Isso pode ser um problema Eu vou tomar vinte De novo O problema vai ser esse Ok De vinte e vinte A gente pode Se complicar Não tomei sessenta Maluco Ah por causa Do buff aqui Né Cento e vinte O que que é isso Olha um mega anfard Mas eu não tenho O meu anfard Normal aqui Ainda Pra mega evoluir A dele Posso reembaralhar Minha mão inteira Mas isso não teria Sentido algum Ah posso Ah posso fazer isso Eu não sabia disso Ah mas o mega anfard É x também Eu faço isso Bom Eu tenho que fazer isso Eu acho Porque isso O problema É que eu acabei de lembrar De um negócio importante Eu acho que Quando eu uso Eu acabo o meu turno Não é isso É Exato Bom Mas ainda assim Eu não vou morrer Galera Se o pokémon Tô tem um golpe Ok Mas também Eu não ganhei Muita Na prática Não ganhei vida nenhuma Nisso aqui Não Mas eu ganhei um golpe Galera Que pode me dar Que me dá mais dano Isso é Tá Espera aí Descoloquei energia Não Falta colocar energia Algum pokémon Vamos energizar Quem aqui Comprar mais Cartas É importante Espera aí Eu tô um pouco Excessivo Talvez na compra de cartas Bem Tá de boa Vamos usar Vamos usar aqui 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 Não Tem que tomar cuidado Galera Porque senão Eu me escondido Sem querer Aqui Tá Tem uma grande chance De eu morrer Galera Aqui simplesmente Não com esse pokémon Que ele usou agora Agora talvez Na verdade ainda não Porque ele não tá Abufado Feito o anterior Mas o próximo turno Galera É provavelmente Meu último turno Né É Possivelmente Possivelmente Mas as coisas Estão indo bem ainda Porque eu só preciso De mais uma Vitória E quando Meu Mega Man Fard Morrer Eu perco duas Ela tem uma Sobrando ainda Então tá de boa Mais ou menos É Ok Morte aqui Para o nosso Mega Man Fard Duas energias Quer dizer Duas cartas premium Que ela ganha Porque é um pokémon A gente entra Com o nosso E ele Galera Acaba com tudo Vamos lá Trovão devastador Não Não é sim Ok Me confundi aqui E claro Galera A energia Quem vai tomar É o Pikachu Surfista Porque ele é Importante Galera Para os nossos Objetivos Não Eu não coloquei ele aqui Só porque Ele é um Pikachu Surfista Não E é isso Vitória Deu certo De uma maneira Galera meio Tosca Mas tudo bem A primeira batalha Foi tosca Essa aqui foi ok Mas é isso galera Vencemos Maravilha Cheguei a conclusão Acho que eu não tinha percebido isso Eu não lembro direito Do último gameplay Galera que eu usei esse deck Com o Pikachu Surfista Mas eu não lembro Se eu já tinha Se eu já tinha Na minha mente Que eu nem sequer Poderia usar ele Em algum momento Porque ele não tem A base O apoio do deck Para conseguir Bater em algum momento Porque eu não tenho Energia Aquática Nesse deck Eu não sei Na hora que eu montei Esse deck Se eu percebi isso Mas coloquei Mesmo assim Porque é divertido Se eu fiz isso Ótimo Parabéns O Digamer do passado Se eu não fiz isso Aí é mais caído Mas tudo bem De toda maneira Galera Eu não vou tirar ele daqui É isso Se eu gostei Eu agradeço Se você compartilhar O vídeo com os amigos Mais ainda Descrito até Com as redes sociais E até galera Futuros vídeos aí Do Pokémon PCG Online Maravilha Abraço E fui